Este acidente aconteceu no final da manhã de hoje, perto das 11 horas, no bairro La Salle, em Pato Branco. A colisão foi entre um Astra e uma Montana, entre as ruas Arariboia e Itapuã. A passageira do Astra ficou ferida após o choque entre os dois carros. Foi socorrida por profissionais do SAMU e encaminhada a atendimento hospitalar. Não houve outros feridos, somente danos nos veículos. O local é de trânsito movimentado durante o dia.